Salve pessoal, bem-vindos ao canal Bete Moraes, Bete Casa e Bitinga, capital nacional do bordado. Bete Casa vem, novidade chega. E você que não é inscrito no canal, tá perdendo. Se inscreva agora que semanalmente trazemos moda casa pra vocês aqui no canal. Então, fique atento, fique ali, ativa o sininho pra você não perder nada. Hoje eu trouxe pra vocês um lindo cobre-leito que estava em falta, todo mundo queria, deu briga até, mulherada brigando, puxando o cabelo uma da outra, uma loucura, que todo mundo queria cobre-leito e tinha acabado. Recebi nos três tamanhos, tamanho casal padrão, o tamanho queen e tenho também o tamanho king. Então, não precisa mais de briga. Tenho os tons pastéis lindos e combinam com tudo, além do que, deixe a sua casa maravilhosa, clássica. Olha os tons, que lindo. Tenho esse, ele é um begezinho bem clarinho, quase que um nude, gente. Ele vai o cobre-leito e acompanha os dois porta-travesseiro. Aqui ele tem na volta todinha, olha, ele tem o pompomzinho, todinha a volta dele. Eu tenho esse bege, tenho o cinza clarinho. Olha esse tom de cinza, gente, é um tom, ele é, mas ele é um cinza bem clarinho mesmo, tá? Ele é quase um gelo, é, ele é um gelo. Não chega a ser um cinza. E tenho esse verde, que é o verdinho menta. É um tom bem clarinho também, é um tom fácil pra combinar, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha, esse acabamento aqui, ele tem na volta todinha. E o legal dele, ele dá pra você usar dos dois lados. Os dois lados, o mesmo tom. Porém, dá pra você virar ele, se cair uma sujeirinha, uma poeirinha, você não tá no dia de lavar, você vira e vai usar ele normalmente. Lembrando que esse pompom é na volta todinha. Ele tem na cabeceira o pompom, nos pés e na lateral. E os dois porta-travesseiro também tem esse pompomzinho, olha, na volta todinha. Olha aqui embaixo e nas laterais todas. Lembrando que esse kit, ele acompanha o pobre leito e os dois foi a travesseiro. A embalagem dele, olha que linda, é uma embalagem boa, PVC com alcinha linda. Às vezes você precisa de um presente, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Não tem como a pessoa não gostar de um presente desse. Final de ano se aproximando, né? Cheio de presente aí pra dar e Bete Casa tá aqui pra te ajudar. O tamanho casal, R$156,30. O tamanho Queen, R$177,20. E o tamanho King, que é o maior, R$195,90. Então, pessoal, aproveita. Já adiciona o nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo, nosso WhatsApp. Aqui baixinho na tela, olha aqui embaixo o WhatsApp nosso. Adiciona agora e já manda um oi. Você já vai ser direcionado ao nosso catálogo, vai poder ver tudo que a gente tem. Já está com os preços. Gostou de alguma coisa, não entendeu o que é bem aquilo? Quer ver alguma outra estampa? Chama o Murilo, pede que ele manda foto pra você. Lembrando que isso aqui são os produtos que a gente vende na loja. Então, não é um produto que a gente maquiou pra poder mostrar pra vocês pra vender. Não. Esse aqui é o produto real, aquilo que a gente vende pra vocês. Lembrando que somos fabricantes de cortina, fabricamos lençóis. E se você precisar de alguma coisa, é só chamar que a gente te atende. Esse cobre-leito aqui, esse é revenda, é da marca Camesa. É uma marca muito antiga já no mercado. Muito bem conhecida, bem conceituada. Produtos bons. Todo mundo que compra a Camesa gosta. Então, Camesa é produto de revenda. Temos uma infinidade de produtos da Camesa na loja. Então, se você quiser, corre pra Betcasa. E terminamos por aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos.